O Evangelho Segundo Espírito Santo O aprendizado é feito de várias formas, através do conhecimento, do estudo, da aplicação, dedicação, mas principalmente quando esse conhecimento nós conseguimos colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, porque senão pouco valerá. Então, relembrando que no século XVIII, começo do século XIX, Napoleão havia conquistado muitas terras, havia tido uma maneira muito difícil de se proceder, que acabou sendo um tirano, um déspota, e ele que havia vindo com a finalidade de abrir os caminhos para que o Consolador prometido por Jesus chegasse, não cumpriu aquilo que ele teria que fazer. E houve uma reunião no mundo espiritual, após, quando ele já estava quase que para ser o imperador, de vozes que rogavam a Jesus que fosse feito alguma coisa, porque muitas pessoas tinham ido à ruína, a miséria era muito grande, a quantidade de mortes, então Jesus decidiu, junto com um grupo de espíritos crísticos, que deveria ser chamado, dois meses antes do Bonaparte receber o título de imperador, nascia em Lyon, o nosso querido Allan Kardec, que tinha o propósito de ser aquele que agruparia todo o conhecimento fornecido pelo mundo espiritual, através da sua análise crítica, didática, metodologia, trazendo até nós essa grande religião, essa grande filosofia, essa grande ciência, cujas leis são naturais e que nos desvenda os olhos do mundo material para o mundo espiritual, com todas as atos e consequências do ser humano, então Kardec tomou contato, no meados do século XIX, com as famosas mesas tirantes, eram mesas que estavam em salões, naquela época, não havendo toda a diversão que hoje, infelizmente, nós temos, porque isso nos distrai bastante, essas mesas se movimentaram, e depois de muita redundância, ele concordou ir numa noite no salão para ver aquele fenômeno, que realmente viu a mesa se mexendo, levantar, dar piruetas, lógico, um homem sério, ponderado, estudioso, professor, então não, uma mesa não tem, ela é inerte, então deve ter uma causa por trás, que faz com que elas se movimentem, e ele passou a se interessar em descobrir essa causa, e foi frequentando salões, casas, reuniões particulares, e começou porque as pessoas perguntavam, né, teve a época lá da cestinha, da plancheta, que as pessoas faziam perguntas, e a mesa meio que respondia, através da movimentação, não tinha todo um código de letras, tudo isso, né, e Kardec começou a fazer perguntas, obter respostas, aprofundava as perguntas, e começou a guardar aquele material, que depois veio a ser o primórdio, o livro dos espíritos. Bom, o livro dos espíritos foi lançado, depois o livro dos médiuns, e por fim, Kardec estava trabalhando com um material que ninguém sabia qual era, nem na própria Amelie, sua esposa. Kardec tinha sério problema de saúde, né, ele sofreia do coração, e os espíritos já haviam avisado, que a sua vida, diante de todo o trabalho, de todo o esforço, seria possivelmente abreviada em determinado tempo. E Kardec, numa dessas crises, resolveu se retirar, sair de Paris, e foi para uma cidadezinha, chamada Sainte-Arcadresse, para poder repousar e se dedicar ao material que ele estava escrevendo. Sem antes, ele fez uma pergunta, né, para os espíritos que já o estavam acompanhando, a equipe do Espírito da Verdade, e ele pediu que a resposta fosse enviada até essa cidadezinha. Quando a resposta chegou, Erasto, que era o espírito que havia dado a comunicação para o médio em Paris, falou que, na verdade, ele não precisava desse tipo de comunicação, porque os espíritos que estavam amparando aquela obra, toda a codificação, quase que falavam diretamente ao seu cérebro, e ele registrava e modificava, transformou, mudou a apresentação do trabalho, sem imaginar que eram os espíritos que estavam trabalhando junto com ele. E ainda falam para ele que, na verdade, aquela viagem que ele achou que era, porque ele precisava descansar, nada mais era do que a necessidade de um recolhimento sagrado, para que ele pudesse se dedicar a essa obra que viria para transformar o mundo com essa finalidade, porque teríamos o cristianismo rediviso. Muito bem. O Kardec, ao perguntar para os espíritos, ao se pedir auxílio, também haviam falado que essa obra traria muitos problemas, principalmente no clérigo. porque atingiria pontos que a igreja não aceitava de jeito nenhum. Mas que ele, sendo aquele homem de fé, com uma razão impecável na organização de toda a codificação, ele teria a fé robusta como um mundo de aço, e não se deixaria abater. E Kardec realmente passou por todas as situações difíceis que já haviam sido previstas por um espírito familiar, um espírito amigo, inclusive um espírito ligado à família Godin. E Kardec realmente recebeu muitos ataques, muitas traições, coisas muito difíceis durante todos esses anos de trabalho na constituição da codificação kardecista. E aí, o evangelho é lançado em abril de 1864. Está fazendo, agora vai fazer, daqui a dois meses, 160 anos. Que nós temos a benção desse roteiro de luz na nossa vida. O prefácio do livro, quem faz é o Espírito da Verdade. E nós pedimos licença para que possamos transmitir essas palavras tão delas. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos céus. Eu vos digo, em verdade, que são chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como toque de trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós os convidamos ao divino conserto. Que vossas mãos tomem a lira. Que vossas vozes se unam. E no hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei no fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor. E podereis entrar no reino dos céus. Espírito da verdade. Muitos falam que o Espírito da verdade é o próprio Cristo ou alguém bem muito próximo. De qualquer forma, essa equipe do Espírito da verdade, nós contamos com os Espíritos, por exemplo, do próprio Erasto, que foi um discípulo de Paulo. Temos também Federer, que era um brelado francês, que é um título concedido a alguns livros do Cléon. Delphine de Girardin, escritora francesa e médium. Hahnemann, médico alemão e fundador da medicina homeopática. Hahnemann, poeta alemão, geômetro evangelista, apóstolo de Jesus. Lacordaire, vigar da Notre-Dame, escritor francês. Lamenet, sacerdote e escritor francês. Mourlo, prelado francês. Paulo, apóstolo. Pascal, geômetro físico, filósofo e escritor francês. Santo Agostinho, bispo, teólogo, filósofo, cérebro e doutor da Igreja Católica. São Luís, que foi o Luís IX, rei de França. São Vicente de Paulo, sacerdote francês, conhecido pelos seus atos caridosos, criando creches e hospitais. E Vianem, conhecido também como cura de artes. Então, veja a magnitude dessa equipe trabalhando junto com Kardec. Kardec percebia, lógico, quando ele começou a trabalhar nessa obra, que, por exemplo, a Bíblia, mais especificamente o Novo Testamento, ele é escrito de tal forma, com seu capítulo, com seu versículo, mas que não falava mais nada, além daquela frase, além daquela passagem que havia ocorrido com Jesus. E que, muitas vezes, deixava as pessoas com dúvida. E tá, e como é que é isso, né? Inclusive, muitas coisas que foram escritas nos Evangelhos, chega-se e fala, não, não pode ser isso ter ocorrido com o próprio Jesus. Que aí, no Evangelho Segundo Espiritismo, vai ter um capítulo muito interessante, chamado Moral Estranha. Então, vai explicar cada, a visão, porque uma coisa, era Jesus falar uma coisa, e a gente achar que acabou. E, no primeiro momento, a gente até acorda. Por exemplo, na parábola dos trabalhadores da última hora, aqueles que chegaram, por último, trabalharam uma hora apenas e receberam um denário, sendo que os outros que haviam trabalhado desde a manhã, o dia inteiro, também receberam um denário. Então, a gente fala, mas que coisa injusta, né? Quem trabalhou pouco, recebe a mesma coisa que aquele que suou, que trabalhou o dia inteiro. Mas, dentro das parábolas, das passagens, das falas de Jesus, tem um outro sentido, que só alcançaremos quando tivermos um mínimo de maturidade espiritual. Como é muito difícil, muitas vezes, nós termos, por isso que Kardec teve a generosidade de escolher dentro de todos. Porque, vejam o seguinte, os evangelistas, nós temos, com Mateus, 28 capítulos. E, cada capítulo, você sabe que tem uma série de versículos. Com Marcos, 16 capítulos. Com Lucas, 34, 24. E com João, 21. Então, Kardec criou categorias, assimilando, deixando mais próximos determinados assuntos para poder ampliar. Outros deixou de lado, né? Com muitas das parábolas, ao todo, são 68 parábolas de Jesus. E ele escolheu apenas algumas. Então, nessa categoria, ele foi aprofundando para que, realmente, as pessoas pudessem entender. Uma coisa muito semelhante aconteceu quando Lutero trouxe a tradução da Bíblia para a linguagem do povo, porque era em latim. Aquelas pessoas mais velhas e que nós estamos nessa categoria, muitas vezes, as missas ou determinados rituais, uma missa de sétimo dia, alguma coisa, eram feitas no latim. E as pessoas ficavam sentadas, a minha igreja, sem saber do que estavam falando. Então, vejam, Kardec diz que, da mesma forma de ouvir e não entender, é tão prejudicial quanto aquele que nem se interessa. Por isso que, no Evangelho, nós recebemos essa... desmembra o assunto e, depois, ainda tem uma instrução dos Espíritos. entre esses que nós acabamos de citar. Então, alguém vai desenvolver aquele tema. Agora, veja o seguinte. Se Kardec tivesse se utilizado de um médium só, poderia ser afirmada essa comunicação com a maneira de ser do médico, com o meio ambiente, né? Como aconteceu, se eu não me engano... Ai, meu Deus, como é que chama aqui? Gustavo, né? Isso é o utilizou de uma médium. E aí, o trabalho, de forma alguma, pode ser levado a sério. Não. Kardec recebia mensagens e comunicações do mundo todo. Vinha da Rússia, vinha do México, vinha da África, vinha de outros países da Europa. E quando aquilo acabava sendo semelhante, porque os Espíritos falavam em todas as partes, e tinha que ter uma universalidade, aí ele separava aquele material para ser acrescentado no Evangelho. Então, é um trabalho gigantesco, gigantesco. Lógico que, quando foi lançado, causou muito furor na igreja, né? Porque ali tinha alguns pontos que eram difíceis e que até hoje não são aceios. Por exemplo, no capítulo 1 do Evangelho, que é Não Viva em Estudir a Lei, existe um tópico, A Aliança da Ciência e Religião. Até então, incompatíveis. Kardec enfatizou que a ciência precisa das normas morais da religião, e a religião precisa da ciência para explicar os fenômenos da vida. A igreja, até então, não só era distante da ciência, mas da cultura em geral e progresso das ideias. No capítulo 2, Deu Reino Não É Deste Mundo, a vida futura é destourada no além, em realizações sempre progressivas do Espírito, conceito oposto ao das penas eternas e da vida contemplativa, ambas imobilizando o ser humano. No capítulo 4, Ninguém pode ver o Reino de Deus se não nascer de novo, a reencarnação entra como lei biológica, instrumento da justiça de Deus, condição essencial para a evolução do Espírito, conceito negado pela igreja. No capítulo 15, O conceito universal e democrático, do fora da caridade, não há salvação, que anula outros conceitos, como fora da igreja, não há salvação. No capítulo 16, Servir a Deus e a mamão, servir a Deus e não a riqueza, conceito este, nem sempre seguido pelas religiões cristãs. No capítulo 19, a fé que transporta montanhas, a fé raciocinada, substituindo a fé cega, que gera dogmas improdutivos. No capítulo 26, Dar de graça, que de graça receber, que aborda o dom de curar, a mediunidade, as preces pagas e gratuidade dos dons. E a afirmação de Jesus como filho de Deus e sua missão divina, em contraposição, a ideia da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, vejam, conceitos totalmente opostos aquilo que vinha a ser pregado até então, durante 19 séculos. É lógico que isso traria bastante confusão. Mas Kardec permaneceu com uma elegância, discutia, sim, o seu ponto de vista, as ideias espíritas, debatia, ia até a opinião pública através de jornais, através da vista espírita, e respondia a todos aqueles que atacavam o Espiritismo, mas dentro da conduta cristã. Mas ele nunca temeu e nunca se omitiu. E os Espíritos falaram que realmente havia chegado a hora para que fosse bradado, que o Espiritismo é a única religião cristã no sentido exato. Que ela é, ao mesmo tempo, uma instituição humana, mas ela é divina. Porque ela vem do mundo espiritual, através dos Espíritos. Por isso que nós não temos ninguém que represente o Espiritismo. Porque o homem, o nome, não. nós temos um grande codificador, que como um verdadeiro apóstolo, e seu trabalho gigantesco, nos trouxe a possibilidade de reviver o cristianismo no dia a dia. mas quando a gente lê o evangelho, muitas vezes é tão distante aquilo que está sendo dito com aquilo que nós precisamos fazer e muitas vezes nos nossos encontros do Gede 1, nós procuramos pensar como trazer aquelas ideias, aquele conceito em nosso dia a dia. Para não ficar num livro, na prateleira, não, nós precisamos trazer para a nossa vida. Então, assim, se hoje nós podemos estar incluídos nos trabalhadores da última hora, precisamos trabalhar com o fim, para ter o merecimento do recebimento igual aquele que trabalhou muito tempo antes. O convite, ele é renovado a cada dia. Não apenas trabalhar no centro espírita, não apenas executar algum tipo de caridade, seja ela material, mas principalmente moral, mas que ela possa afetar a nossa maneira de ser. Que, ao trazer isso para a nossa vida, nós temos que agir diferente. se nos colocarmos no lugar daquele homem que foi roubado na estrada e que apanhou e tiraram tudo dele, quem seremos nós? O samaritano ou o sacerdote que passamos a pedir? No convite do banquete no oficial, depois de todos haverem recusados, esses todos nós estamos incluídos em nossas existências anteriores, que certamente recebemos o mesmo convite, muitos de nós aceitou, fez um pouco, depois desistiu, conseguiram levar até o final da existência, mas a maioria de nós estávamos indiferentes ao convite de Jesus. Então, estaremos presentes nesse banquete no oficial, mas vestidos com a veste no oficial, porque continuarmos sendo os mesmos quando aqui chegamos não é mais possível porque não só estamos nos enganando principalmente, mas os espíritos superiores, não adianta a gente falar uma coisa, eles olham para nós e a gente sabe, eles sabem quem somos nós, qual é o nosso pilate espiritual? Jesus convidou aquela samaritana que estava naquele poço para que ela bebesse a água viva, pois não teria mais sede e ele continua nos convidando a beber dessa fonte pura que é a doutrina espiritual. João no capítulo é nossa palavra João no capítulo 8 versículo 12 diz uma fala de Jesus aquele que me segue não ande em trevas então queridos amigos seguir Jesus é a praticar o bem toda oportunidade que recebemos em nosso dia a dia seguir Jesus é procurar amar quando a gente fala esse amor fica uma coisa meio assim né porque no fundo a gente ainda não aprendeu a amar mas é querer bem o outro é fazer pelo outro que gostaríamos que fizessem conosco seguir Jesus é perdoar as ofensas recebidas não vai esquecer porque ninguém vai ficar desmemoriado mas é deixar falar não se vingar e adorar por essas pessoas seguir Jesus seguir Jesus é a grande oportunidade dentro da nossa evolução o momento é oportuno vivemos agora um momento crucial das nossas existências quando olhamos o mundo parece que ele está de ponta cabeça quem é um pouco tem um pouco mais de experiência de vida na nossa faixa etária a gente fala meu Deus os valores estão inversos né a gente olha as crianças são diferentes a coisa está bem complicada e muitas vezes nós vemos tantos casos de famílias totalmente desestruturadas não só entre os pobres mas em todas as classes sociais e uma das coisas nós gostaríamos de parabenizar vocês pais e avós que trazem as crianças no curso de moral cristã aqui ou em outras casas essa está sendo a água viva essas crianças vão ter a oportunidade de exercer um livre-arbítrio dentro da idade própria de uma maneira mais segura não precisamos deixar bens terrenos dinheiro mandar para o exterior estudar fazer duas três quatro línguas nada disso nós temos que dar a educação necessária mas principalmente os valores morais e corrigir uma criança quem é pai sabe o quanto é trabalhoso é o tempo todo na orientação de falar que isso é adequado dar exemplos daquilo que é bom de fazer o bem então a sociedade irá modificar para essa etapa que todos anseiam mas que ainda vai demorar bastante do planeta de regeneração quando os habitantes tiverem uma outra maneira de ser e nós estaremos se Deus quiser voltando para contribuir com isso portanto o convite mais uma vez está sendo feito por Jesus que possamos receber aceitar nos dedicar estudar trabalhar e principalmente corrigindo ainda as nossas dificuldades milenares que eles nos amarem muito obrigado mestre amado ouvindo falar sobre essa pessoa tão querida na casa nós sentimos a responsabilidade de estudar e de conviver trabalhando e lutando pela doutrina quando nosso Emmanuel escolheu o nome que a casa levaria e colocou Jesus Kardec quando Kardec também soube explicar o Evangelho de Jesus e exemplificar numa vida tão gloriosa toda a existência naquele memorável ensinamento Senhor a responsabilidade que trazemos nesta casa e que agradecemos por depois de tantos anos ter aprendido e valorizado estes companheiros pioneiros que nos deixaram tão lindos ensinamentos Senhor que possamos no mínimo que pudermos dar a nossa colaboração exemplificando no conhecimento e no trabalho destes ensinamentos da doutrina ser conosco neste trabalho Mestre para que hoje amanhã e sempre não nos arrependamos do tempo que tivermos glorificados estudando e trabalhando em nome dela ser conosco Mestre hoje agora e sempre e sempre e sempre não nos arrependamos ser conosco que possa ressentir a todos que possa seguir e sempre a todos e sempre e sempre e sempre